E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje a gente está trazendo esse vídeo logo em seguida do Bom Dia Cripto, porque eu gosto de trazer para vocês exatamente algumas formas que eu estou pensando, algumas decisões que eu estou tomando. E é muito importante que vocês que acompanham o nosso canal saibam pelo menos o que eu estou fazendo. Lembre-se que pelo Instagram, arroba Sandro Cabrales, pelo Twitter, arroba Sandro Cabrales, e também na aba comunidade do nosso canal, eu sempre estou postando algumas informações a respeito do mercado de forma mais rápida. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte, eu venho falando em vários vídeos anteriores, já tem aí uns sete dias, que eu venho trazendo algumas criptos para entrar, botar algumas gemas com possibilidade de crescimento para o próximo mês de outubro, tudo, porque eu estava acreditando na alta no mês de outubro. Inclusive, eu tinha traçado essa linha, quem viu os vídeos anteriores que eu trouxe nos Bom Dia Cripto, onde eu faço mais ou menos uma análisezinha do mercado, eu tracei essa linha aqui, já desde o dia 28, mais ou menos, de setembro, que eu esperava isso no Bitcoin, ainda uma lateralidade, até mais ou menos o dia 4, onde eu esperava que ele iria começar a subir e bater os 47. 47. Ele já fez, ele já me deu esse prazer rompendo essa LTB que tinha aqui, foi-se embora e já buscou os 47.500. Então, o que é que está acontecendo no mercado hoje, que é isso que eu quero mostrar para vocês, e o que você deve fazer no mercado a partir do dia de agora, principalmente que você corre o risco de ser influenciado por vários youtubers aí, que muitos youtubers mandaram, ou seja, disseram inclusive que iam vender, alguns youtubers disseram que já tinham vendido as suas criptos, e eu venho há quase uma semana comentando que estava comprando, inclusive mostrando que estava comprando, né? Eu mostrei todas as minhas compras que eu fiz na Binance, na OKEx, que eu segui comprando, comprando e mantive comprado. Então, primeira coisa, o Bitcoin nos deu essa alegria antes do tempo, e agora, o que é que eu venho fazendo e venho mostrando para vocês já tem um ou dois dias? Conforme ele está dando os sinais de subida, né? A gente tinha que esperar ele romper essa LTA aí e se manter aqui, eu vinha aumentando o meu stop para garantir um maior lucro, porque o importante de todo o mercado não é ficar nessa de ganhar, de perder, entrei, ganhei 30%, você só ganha quando realmente o dinheiro está em cima da sua mesa. Então, é importante você tomar alguns lucros, ou seja, realizar alguns lucros, quando você vê que chegou no momento do mercado de realizar esse lucro, ok? Lucros parciais, não precisa ser lucros inteiros, né? Se quando o Bitcoin estava aqui, mais ou menos em 40 mil, que eu trouxe vídeo comentando de comprar algumas criptos e tal, e ele agora já bateu 16%, você pode tomar uma partezinha do lucro. Não quer tomar o lucro, ainda vai subindo o seu stop. Vai subindo o seu stop. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já mostrei o nosso stop aqui na BNB, em outros vídeos que eu trouxe. Olha só que maravilhoso a BNB. Eu mostrei que eu fiz o primeiro stop aqui em 325, depois eu subi o meu stop aqui para 332, depois ele, isso, quando eu subi para 332, quando ele abriu essa pernada aqui, ó. Quando ele abriu essa subida, eu subi o meu stop para aqui, fiquei aqui, ele deu uma pequena corrigidazinha, ganhou força. Quando ele subiu novamente aqui, eu já subi o meu stop para 343. Eu não quis tomar lucro imediatamente. Eu fui aumentando o meu stop. Então, aí ele corrigiu, eu estava com o stop aqui, ele corrigiu, deu essa outra subida, eu já joguei o meu stop aqui. Atualmente, eu gosto de mostrar as coisas a vocês, como eu sempre digo. Eu tenho o meu stop no... em BNB, colocado aqui, ó, na verdade nem está colocado aqui o meu stop de BNB, eu acho que eu cancelei, foi isso? Foi, eu cancelei, está vendo? Ó, o meu stop de BNB estava em 364. O meu stop de BNB. Ele estava exatamente aqui já nessa linha, 364. Com essa subida, o meu stop vai vir para aqui, ó. 385. Então, eu venho aqui na Binance. Se eu quisesse tomar lucro, eu vendia uma parte já aqui. Eu tenho 10 BNBs, eu vendia, sei lá, 2 BNBs, já tirava uma parte do lucro. Por quê? Porque eu já tenho aí, em BNB, uma subida de 28%. Então, 2 BNBs seriam 20% do meu portfólio. Eu poderia tomar isso como lucro. E estaria ainda com o capital inicial. Ok? Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma ordem de stop de BNB. Eu vou colocar aí 300, qual foi o valor que eu disse? 385,50. Vamos aqui. 385,50 será o gatilho. E eu efetuaria a venda no 385,10. Total, 10 BNBs. Vai dar aí 3.800 e alguma coisa. Acho que eu vou até subir aqui isso aqui para um 6. Deixa eu jogar aqui para um 6. Para um 6. Ok. no máximo aqui. Aí eu já coloco venda aqui. Confirmo. E já tenho a minha ordem de BNB aqui com stop loss a 386. Então, é isso que eu vou subindo. Olha aqui. eu acabei de cancelar agora em GIN. Eu tinha stop loss na GIN de 1,25. Vamos lá na GIN. GIN. Como eu digo, eu gosto de estar mostrando a vocês e cada um estuda, aprende e decide o melhor momento de exatamente o que fazer com o seu dinheiro. Ok. em GIN. Bateu 1,40 agora. Né. Meu stop estava em 1,25 nessa região aqui. Para onde vai o meu stop agora? Vai para aqui, ó. Eu nem vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó. No 1,30. Eu acho que está no 1,30. Vamos ver para onde eu coloquei o meu stop na GIN que eu já fiz essa ordem. GIN. Stop. 1,31. Então, eu joguei o meu stop da GIN aqui para mais ou menos essa região aqui de 1,31. Mais ou menos aqui, ó. Eu joguei o meu stop da GIN. 1,31. Subindo, buscando o próximo alvo, aí você pode me perguntar qual seria os alvos da GIN. Então, vamos lá. GIN. Próximo alvo. topo. Fundo. Próximo alvo da GIN. 1,61. Então, se ela for buscar os alvos aí acima, vamos fazer menor aqui. Espera aí. Deixa eu... fazer com essa alta mesmo que a gente teve agora aqui. Topo. Fundo aqui. Ok. 1,48 seria o primeiro alvo. Segundo alvo, 1,61. Então, bater 1,48, para onde vai o meu stop na GIN? Já sobe aqui, ó. Para 1,34. Porque o meu objetivo, seguindo o mercado em alta, não é vender agora. O meu objetivo é seguir lucrando e garantindo. se acaso o mercado vier querer causar alguma surpresa, eu já estou garantindo uma parte do lucro numa retomada e compro mais barato lá embaixo. mas, a princípio, a maioria das criptos estão com... Olha aqui a ENGINE, ó. Olha a LTA da ENGINE onde estava. Rompeu. Rompeu feroz aí. Entendeu? Rompeu feroz. Outra aí que eu mostrei os meus stops aqui, ó. DOT. Olha aí a DOT. Rompeu, ó. Rompeu tranquilo. Aqui foi-se embora. Aqui você tem a... A LTB. Ela foi-se embora. Alvos da DOT. Vamos ver. Alvinho na DOT aí. 33. 35. São os dois próximos alvos na DOT. A mesma coisa. E depois 38. A mesma coisa. Eu estou agindo com... o meu gerenciamento de risco aqui. Vamos olhar aqui. DOT. Olha só, DOT. Eu tinha o meu stop loss em DOT em 26.73. Aqui, ó. 26.73. Mais ou menos por aqui. Antes eu tinha aqui, ó. Mais pra baixo. Aí agora... Eu posso esticar pra 27.70 ou... Até eu posso esticar pra aqui, ó. 28.71. Deixa eu ver pra onde eu fui. Na DOT. 28.88. Tá vendo, ó. Eu já garanti... Um... Um lucro... Maior... Aqui de praticamente... Do anterior. De 26. Aqui. Pra o stop de hoje. Em 28.88. Eu já aumento o meu lucro em 7%. Caso o mercado derreta por alguma razão, alguma coisa lá nos Estados Unidos, sei lá, na China, na bubônica serena, eu já melhoro o meu lucro em 7%. Já estou de olho de passar o meu stop pra região dos 29.72. Mais... Eu vou esperar ele se consolidar nesse alvo dos 31.35. E ele abrindo o candle, subindo ou lateralizando aqui em cima, eu já jogo pra 29.76 aqui. Então é isso que eu faço na administração do meu... Ó, BNB subindo mais ainda. É isso que eu faço na minha administração, no meu gerenciamento de risco. E mostro pra vocês. Vocês podem utilizar as estratégias que vocês quiserem. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu faço como uma estratégia para gerenciar o risco e não ser pego de calça curta caso o mercado venha. Que eu estou achando muito difícil atualmente. Por mais que vários youtubers estão comentando que... Ou achando, inclusive, como eu disse no começo, muitos até venderam parte do seu capital e perderam essa alta de hoje. Imagine, quem vendeu parte do seu portfólio ontem ou anteontem com medo, olha quanto perdeu. 25% de alta. Claro, podem ter entrado, entraram aqui no meio do caminho. Quando viram, alguns podem ter entrado, mas quem ficou vendido aqui perdeu uma alta de 25% hoje. o que já daria uma realização de lucro. Compreende? Então, ah, eu estou vendido aqui, mas acredita que em outubro o mercado iria virar? Comprava? Tinha 25% de lucro só em um dia. E você já poderia praticamente realizar o lucro de um quarto das suas criptomoedas transformando aí, se dolarizando ou mudando para Bitcoin ou o que você quisesse. mas sempre tome, garanta o seu lucro, principalmente quando você quer pagar contas de casa, quando você quer fazer esse tipo de coisa. É muito importante você garantir o seu lucro. Beleza, gente? É, só para finalizar esse vídeo, seguimos aqui na Café Swap. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui na Pool. Já está dando a Pool, que é lucro do lucro, ou seja, isso aqui é meu juros composto. Ontem eu fiz mais uma retirada, eu já tenho quase 40 Pebril aqui. A Pebril está em 75 centavos. Eu acredito que segurando essa alta ela vai voltar aí para os 85, quem sabe valer um dólar novamente. E o investimento que eu fiz de 215 dólares na Farm. Atualmente, pela diminuição da Pebril, ele está dando um pouco menos. aqui você pode calcular o seu token de liquidez. Eu ensinei no vídeo ontem que soltei para os membros do canal. Inclusive, se você quer ser membro do canal e receber aulas exclusivas sobre muitas coisas para aprender na área dos DeFi, na área de análise, em gemas, etc. link na descrição. Seja membro do canal. Membro Bior recebe uma quantidade de vídeos e o membro Ragnar recebe mais vídeos. É natural. Além do NFT gratuito que a partir de hoje já vai ganhar o NFT de outubro que eu sempre revelo lá para o dia 20 de outubro qual NFT a gente vai ter de prêmio aqui para o mês de outubro. Beleza? Então é isso. Vou fazer o Harvest aqui das duas e colocar aí deixa eu ver como é que está a Apple. A Apple já está dando um dolinho ali. Então vamos fazer o Harvest e fazer mais um pouco de juros compostos aqui na Café Swap. Lembre-se quando ele der erro no gás aqui você vem aqui editar coloca aqui tipo 40 de gás para a sua transação não ficar presa talvez a segunda fique presa justamente porque eu coloquei um gás muito pequeno mas tudo bem. Vamos ver como ele se comporta. A primeira já fez já fez as duas já fez as duas super show de bola a rede parece que está voltando ao normal. Então eu venho aqui na Pool e vou fazer investir mais 13.82 aumentando a minha quantidade de Pebril e aumentando o meu vamos colocar aqui 30 já que foi rápido vamos aumentar a Pebril para aumentar o ganho e aproveitar os 1.832 de APR que está dando na Pool da Matic seguimos aqui normal na Café Swap beleza? Tamo junto a gente se vê no próximo vídeo. a gente se vê para aumentar